Fala galera, como que vocês estão? Marco Aurélio, canal País e Filhos Tô aqui em mais uma pescaria de traíra Hoje vamos tentar bater nesse pontinho aqui alguma coisa É um pontinho promissor, é um pontinho legal Muita estrutura, muito mato, muita árvore Há algum tempo atrás eu peguei aqui já uma trairinha grandinha Mas vamos ver o que acontece Acompanhem aí, sigam, compartilhem, curtam e torçam por nós Valeu! Galho! Tá ali uma Olha lá galera Prendeu no galho Bateu lá e ó Prendeu Então perdeu a isca Infelizmente Trairinha bateu e levou Era o risco né Yeah Triste, 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 triste Triste Triste, 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 triste Mas tá bom, tá bom Tivemos ação Sabíamos do risco De arremessar depois do galho Bateu Ela levou pra baixo Enroscou no galho E a linha foi Aproveitar pra dar uma dica Eu não trouxe a pochete aqui Porque como vocês podem ver Eu estou no meio do mato Então vamos lá Vamos ter que fazer o nó Na próxima isca Então nós vamos fazer o O nó rapala Que substitui O snap Deixa eu ver se eu apoio aqui Em algum lugar a vara Se não cair no rio Tá bom Vamos pegar a isca Pegar a bolinha Como que vocês fazem Vocês vão pegar a linha Vão fazer A bolinha Como se fosse um nó cego Tá aqui Vão pegar a ponta Passar por entre O pitão da isca Vão voltar por dentro Da argolinha E vão dar duas voltas Uma Dá três por garantia Pra não soltar o nó Duas Mais uma voltinha Três Vai dar Aquela lubrificada básica E aí é só apertar O nó Olha lá Estou sem tesoura Sem nada Vai ficar essa pontinha O ideal é cortar Isso aqui não vai atrapalhar E aí continua A pescaria Até perder a próxima isca Porque eu vou continuar Arremessando lá Ota Só não esqueçam De regular a carretilha O peso da isca Agora é outro Vamos tirar aqui A cabeleirinha Que fez No meio do mato Mesmo Era bonita Atraí Ficou com o meu Frog Hunter Meu dragãozinho Foi difícil conseguir Vamos lá Espero que o vídeo Tenha pego O ataque dela Foi bonito Foi bonito Engraçado Que do lado de cá Do tronco Elas não estão batendo Esse tronco Agora é só Porque eu falei Bateu Bateu Do lado Do de cá Infelizmente Devido a essa quantidade De mato Que a gente tem Em volta Fica meio Que difícil De tirar Atraíra Mas seguimos Tentando Tentando E jogando Em cima Da árvore Porque para arremessar Não tem espaço Fazendo cabeleira É uma diversão Cada ataque É uma diversão Vamos jogar lá de novo Vamos ver se a gente consegue O arremesso vai para um lado Aqui Olha como que eu estou rodeado Eu estou no meio Do mato Literalmente Sem espaço algum Árvore para todo lado A meta é tirar pelo menos A meta é tirar pelo menos uma desse lado Do rio Já vou me sentir Vencedor Se for grande Melhor ainda Opa Agora acho que eu vou conseguir Passar no mesmo lugar Vamos ver Vamos lá galera E vem E vem E vem Vamos ver se eu consigo tirar Tirei Tirei Tá aqui Ah Coisa linda Consegui Uh Ah É pequenininha Pequeninuxa Olha lá Vai dar o que Um palminho 20 centímetros Um pouquinho mais Mas consegui galera Olha o lugar que eu estou Tá aqui Tá aqui Ah Coisa linda Vamos fazer uma fotinha Isso merece Vamos lá Isso com a bad line Nem alicate eu trouxe Vai dar bosta isso aqui Só não destrua Quero continuar brincando Vamos ver se a gente consegue tirar Sem se machucar Bem fisgadinha Ó Essa aqui não tinha como escapar não Quero ver meu dedo Para quieta Para quieta Para quieta que tu vai pra vida Só preciso conseguir soltar Não se faça isso Não se faça isso Para 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 Sei que a galera está torcendo para dar ruim Aí Agora a boca pare Não quero estar aí galera Olha lá Foi para a vida Foi Foi Vamos arrumar aqui Vamos arrumar aqui Isso Vamos arrumar o anzol E vamos continuar tentando pegar maior A régua eu trouxe para medir Se vier maior Nós vamos medir Um palminho não Bateu de novo Na chegada Nesse matagal aqui Que aqui Já tem rio Então esse mato está sobre o rio Essa vegetação Olha lá galera Olha lá a segunda Ah Não Não Estava atirando a segunda Mato de novo Mato de novo Era maiorzinha Porque Vergou a vara Olha lá galera Já sabemos onde tem mais uma Coisa linda Isso aí Ataquem 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 bastante Olha lá Agora o galho em cima Que está me atrapalhando Esse galho Olha lá galera Eu tirando o galho lá em cima Traíra batendo embaixo Ah E é sacanagem Com a minha pessoa É muita sacanagem Desfiou não É muita sacanagem Traíra em todo canto galera Todo canto aqui Se não vamos ter um vídeo Com muita traíra Vamos ter com muito ataque Pelo menos E bateu lá de novo Depois do galho Meu Deus Vou fazer uma enquete Com a galera Coloquem aí Coloquem aí nos comentários Vocês acham Que a gente deve Tirar essa árvore Que está atravessada Aqui Ou mantemos ela O que a galera Acha aí Deixem nos comentários Se devemos Tentar tirar Aquela árvore Para as pescarias Futuras Ou deixamos lá Porque a gente está Vendo que As traíras Acabam habitando Ali naquela região Mas em compensação A gente perde o fisgado Agora eu perdi a isca E agora vai ser mais uma Perdida Mais uma Para as traíras Brincar E vamos Para a última Que está no bolso Vamos ver se a última Vai trazer resultado Ela é mais leve Estou usando ela No sinker Vamos lá Vem que bateu Do lado De lado Do galho Vamos lá Galera Vamos lá Venha Venha Não caia Ah Está aqui a segunda Ah Isso Caiu Está bom Tiramos Foi embora Tiramos 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 Isso Na isquinha Está sobrando nada Ficou duas pernas Será que isso aqui Pega alguma coisa Olha lá Galera Sobrou da isca Calma A isca é top Mesmo Funciona de todo lado Olha Vamos ver Se foca Isso aqui É o resultado Da isca Galera O que está Sobrando dela Tanta ação Vamos lá Buscar outra isca Mais fácil Bom galera Até aqui é tranquilo Chegar Fui lá Troquei Vocês viram Que eu perdi Três iscas Já peguei Mais uma Coloquei mais Três no bolso Agora para vocês Verem o trajetinho Para chegar ali No ponto Tudo fechado Aí aqui tem Uma trilhazinha Para a gente Passar com Um pouquinho De água Aqui Tipo um riozinho Corregozinho Aí aqui a gente Tem que pular Escorreguei Olha lá Olha lá E aí Quem já viu Traíra na água Pegou Pegou Pegue Pegue Olha lá galera Mais uma Tá aqui Vamos Vamos para a foto Essa aqui Também não fugiu Coisa linda Olha só galera Ah Foi Foi Deu para tirar a fotinha Foi para a vida Já Vocês viram né Traíra pendurada Que barato O galho não quebrou E eu não perdi ela lá Perdi ela aqui Depois de fazer as fotos E foi no susto Que fisguei ela Tava tentando desenroscar Da árvore E ela bateu Ah Bonita Bateu aqui no raso Acredito Olá galera Tá aqui mais uma Haha Fito cuxa não Foi para o chão Foi para a água É Tá ali ela Vamos ajudar Ela achar O caminho Da vida Vai Foi Ai Cato Vamos ver se ela vai bater de novo Aqui No raso No raso Tô nem vendo ela Olha Olha lá E bateu Tá tentado Essa traíra Aqui no raso Cara Que diacho Num fisgo Eu não vou conseguir fisgar Essa abençoada Isso aí galera Com esse cenário De meio de mato Aqui eu vou encerrando Mais uma pescaria De traíra Tivemos algumas ações Algumas traíras pequenas Que nós conseguimos tirar Foi uma pescaria Bem legal Bem bacana Perdemos iscas Vimos traíra Na árvore Enfim Loucura né Mas é isso aí É isso aqui que a gente É contemplado com a natureza Beleza Pesquem e soltem sempre É Pescaria de traíra É emoção Cada pesca Agora elas parecem Estar mais ativas Mesmo Estamos no Na metade de dezembro Então É daí Pra melhor Até fevereiro Aproximadamente Valeu Um abraço a todos Obrigado pela Pela parceria aí Pelas inscrições Compartilhem com os amigos Pro nosso canal crescer Abraço Tchau Tchau